Senhoras e senhores, que match pesadíssima vocês estão prestes a acompanhar por aqui. Teremos Philboys e X-Toy de um lado, meu amigo, no campeonato de 2v2 aí do Raul Nascamp. Do outro lado teremos Edge e Belive. Essas combinações, essas duplas pesadas, pesadíssimas, vão jogar aí disputando a vaguinha na final do campeonato. Belive diretamente do Canadá. Jogador que sempre está aí presente no nosso Rei da Mesa. Sempre legal de trocar uma ideia. Ontem mesmo ele fez um donate muito simpático aqui para a live. E jogando junto com o Edge, um dos melhores Undeads que temos aqui no Brasil. Do outro lado, somente o melhor humano e o melhor Night Elf lado a lado. Pesada essa match. O Rodrigues apareceu por aqui na hora certa, meu amigo. Twisted Mettles, primeiro mapa, Philboys. Tem um estilo de jogo bem característico dele. Ele sempre gosta de jogar com o Demon Hunter. E do outro lado, o Belive vai fazer uma combinação com o Keeper. O estilo de jogo do Edge, que vocês gostam tanto de ver em 1v1, com Dreadlord ou Cryptlord e MassGalls, não se encaixa tão bem em 2x2, que são muitas unidades fracas. Igual, é uma unidade muito fraca para você puxar para o 2x2. Fácil, fácil. A multidão de unidades que tem aqui pode quebrar fácil, fácil. Ganhar muita XP. Disparar a vantagem do outro lado. Então, o estilo do jogo, o Edge acaba trazendo o Decaf Indies, o estilo do jogo mais basicão. E que mesmo sendo o estilo do jogo mais básico, o standard, o padrão por ali, não tem como contestar. O Edge ainda é muito bom. Ontem eu joguei uma série contra esses dois aqui. O Belive e o Edge aqui na live stream, juntamente com o God. O God era a minha dupla, a gente conseguiu ganhar uma pinha. Ficou 2x1 aí para os dois. Mas os dois vieram bem fortes, velho. Vieram bem, bem fortes. Essa dupla aqui do outro lado, porém... Ah, meu amigo, o X-Toy e o Phil-Boys já se mostraram muitíssimo fortes. Muitíssimo, muitíssimo fortes por aqui. Valendo essa baguinha na final. Quem vai enfrentar o Dazzle e o Leitão. Primeira movimentação, já fazendo o campo da expansão. Enquanto por aqui o X-Toy segue defendendo contra a pressão do Belive. O Belive começou com o Tangle, se eu não me engano. Já tirou valorzinho pequeno, pequeno, pequeno. Demo Hunter pode dar muito trabalho, inclusive. Demo Hunter pode dar muitíssimo trabalho. Belive, eu acho que é o Belive que vai tomar conta da expansão. E Night Elf tem uma certa facilidade para expandir. Sendo que falta um pouquinho de recurso aí para o Belive expandir. Em 2x2 também, uma possibilidade forte de Night Elf é trazer Mass Huntress. Mass Huntress é muito comum. Olha o X-Toy conseguindo fazer uma boa pressão aqui no early game. E a base do Edge vai sendo punida porque ele não tem nenhum upgrade para segurar. Ele conseguiu levar 2 Acólitos. E a única coisa que eu não vi é se o Edge estava fazendo a Tier 2. Eu vou conferir isso muito em breve aqui no meu retorno. Mas antes de um lado, o Philboys acho que vai ir para algo mais tradicional. Ele pode ir para Ursos. É, ele estava no meio da transição para Tier 2. Ele teve que cancelar para trazer os Acólitos por ali. Acaba encontrando ali a tentativa de expansão. E o Steph na cara do perigo, velho. Olha esse Philboys! Sangue frio! Sangue frio demais! As tropas de um jogador estão sob ataque. X-Toy, bate retirada. Do outro lado, o Philboys já puxou o Ancient of War por aqui, comeu as árvores e está fazendo o campo com a ajuda do próprio Ancient. Consegue derrubar por ali. Postão de vulnerabilidade 15. Edge tentando controlar o centro do mapa para o Belive ter uma... Uma expansão mais suave, mais tranquila. Do outro lado, o próprio Belive vai tentando massacrar um pouco o território do seu adversário. Mas Huntress sendo contabilizado por aqui. Philboys se defendendo contra este push. já chega por aqui na velocidade da luz. Já chega o garoto. Mana Burn tira 100 de mana de uma só vez. O Belive pode ser punido demais, demais, demais nessa tentativa de agressão. As tropas de um jogador estão sob ataque. Gagasso o teleporte. E ele conseguiu eliminar o quê? Umas duas, três Wisps? Dá uma segurada no jogo aí do seu oponente. E dá tempo aí da... Fear of Life se levantar. Chairs 2, demorando para chegar. Porque o Edge teve que fazer o cancelamento lá para frente. Ele está segurando bastante recurso por conta disso. Está segurando para trazer o segundo herói muito em breve. Acaba dando uma segurada no jogo do Edge por aqui. Do outro lado, X-Toy já está na Tira 2. Ele está puxando o Mountain King. Nessa matchup ele está puxando o Mountain King. Eu acho que ele quer neutralizar alguém e mandar um Focus Fire logo em seguida. Teremos dois heróis de Frontline, believe. Já fazendo mais uma movimentação em direção à base do seu oponente. Dessa vez o Keeper está com muita pouca vida, meu amigo. Já toma o Mana Burn do respeito e... Cara, o Keeper já fica suave por ali. Fala, não quero mais, velho. Demorante já chegou aqui e mandou só um Mana Burn. E ficou por isso. O Boys já na Tier 2. Levantando as duas Ancets of War. Puxando algumas Dreads do outro lado. Segue trazendo aí Mass Huntress com upgrades. Com tudo que tem à sua disposição. Está quase finalizada a expansão. O único problema é que este Keeper não está se encontrando muito na partida. Os jogadores estão sob atalto. A movimentação ali pelo centro. Tenta contestar. E o Boys consegue eliminar o Cropet Fiend. Mais um Entangle ali no meio. Contestando, contestando. O seu adversário Demorante. Sai com uma vida muito baixa. Mas os dois... Tanto o Edge quanto o Believe já se reposicionam por aqui. E vão correndo atrás dos seus oponentes. Ótimo item. Ótimo, ótimo item. Só tem gente a longa distância. Essa aura aqui, ó. Olha essa aura. Essa aura sendo muito boa para a equipe vermelha. Excelente drop que eles conquistam por ali. X-Toy vindo na parte de trás. Tem seu exército ali com o Riffleman. O seu Mountain King também está posicionado. Os dois da equipe vermelha estão também prontos para a movimentação. E os dois da equipe azul também. Olha como eles vêm distribuindo pancada. Será que eles vão defender essas Hunters? Tem que fazer essa movimentação. Eles dão uma passadinha aqui no Shopping para pelo menos comprar algum Scrawl. Scrawl Protection. Do outro lado, Scrawl Healing. Já vai comendo solto essa briga. Já abre o primeiro Scrawl. Aumentando a verdura de todo mundo ao redor. Viu, boys? Acaba sendo bem massacrado o Condemon Hunter, mas ele ainda tem bastante vida. Já chega o confronto entre os dois lados. Vai descendo solto por aqui. Lich segue distribuindo bastante dano. Enquanto a equipe azul tenta cobrar em cima de algumas Kurt Fiends. Entengo para cima do Believer. Vida baixa. Vai ter que forçar o teleporte. Ed também vai ter que sair daí. Não dá para comprar esse 2v1. E agora fica uma situação complicada em que os dois vão estar separados para fazer essa contestação. Não! Believer sabiamente utilizou o teleporte para a base do Ed, porque era a base mais perto onde podia fazer essa movimentação. Bom teleporte. Não gastou o teleporte para a sua base, mas sim para a base onde poderia acontecer o ataque. Segue comprando a briga por aqui. Believer com muita pouca vida com essas Hunters. Já utiliza o primeiro Scroll nessa movimentação. Fiu, boys? Vida baixa, mas ainda tem o seu... Esse stepzinho malandro salvando o Demon Hunter na última respiração que ele poderia trazer por ali. X-Toy, segue pressionando. Segue aos poucos pressionando. Sem dó, sem piedade. O Lich troca a vida muito baixa. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. Cobrou! Cobrou este Lich! Cobram Lich nessa movimentação por aqui. O X-Toy segue se defendendo muito bem com o upgrade de Defend das suas unidades. Os dois vão se encontrando, vão se encontrando, vão trocando muita bala. Mas continuam vivos, continuam vivos a equipe vermelha. Ainda tem alguma linha de resistência por aqui. Ainda tem duas estátuas vivas e distribuindo cura sem fim para as suas unidades. A briga vai se prolongando cada vez mais, cada vez mais. As Hunters vão tentando se salvar, mas elas são apenas a linha de frente nesta formação, nesta briga. Lich! Está de volta ao jogo. O DK já chega por aqui. Mas o que vai acabar morrendo é o DK, o Moto King e o DK sendo um grande alvo. E gasta finalmente o teleporte, mas cobra muito. Emocionante essa partida, meus amigos. Emocionante esta partida por aqui. Belive tem a grande vantagem de ter essa expansão. E segue produzindo exército. O Night Elf aqui é produção em massa, produção em massa, porque ele vai precisar de muito exército para fazer a front line. Huntress são boas no começo e no mid-game. Tem uma boa vida para aguentar. Tem um bom dano. Dá para você produzir em massa. Muitos Night Elf acabam só fazendo Mass Huntress. Se tem um Night Elf, o Night Elf acaba fazendo Mass Huntress. No caso do Feel Boys, o Feel Boys tem um estilo de jogo diferente. No 2x2 ele traz a mesma coisa que ele faz no 1x1. E mesmo assim dá muito boa por causa do excelente posicionamento deles. O micro e o macro deles são excelentes também. Então os dois juntos acabam casando muito bem. São o mesmo estilo de jogo. Ele tem uma boa sincronia também. Opa, olha, entendo. Pune bastante. Só um posicionamentozinho ali errado já é punido. Psa, já teve que forçar o teleporte. Ainda cobrou uma antes do último segundo. Hum, máscara soube. Aumentando a regeneração de mana por aqui. Relieve. Talvez consiga fazer uma transição para Tier 2. E trazer alguns Mountain Giants, talvez. Mas essa transição vai demorar. Então vai perder cada vez mais valor essa estratégia de Mass Huntress. Olha a pressão em cima do... Ai, 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 ai. Ele se equipa. Vida muito baixa. Utiliza a poção no último segundo. Believe, não dá para comprar essa briga não. É 2x1. É 2x1. O teleporte já está chegando por aqui. O Ed vem ao resgate com três heróis. Crypt Lord está ali no meio. Já queima tudo em cima desse... Desse Demo Hunter, mas consegue salvar no último segundo. Tira o Demo Hunter desta briga. E agora não sei se está muito confortável para a equipe azul continuar esta briga, não. Já volta por aqui. Demo Hunter já está na área. Já chega mandando aquele mana burn. Safado, entregou para cima. A briga vai corroendo. Scroll mantendo a vida de todo mundo do time azul vivo, forte e saudável. Equipe vermelha. Está perdendo muita, muita Hunter por aqui. Mas pega o level 3 com esse Lich. Pega o level 3 com o Lich. Não tem a mana suficiente para castar aquele Frost Nova destruidor, abasalador. Muitas Hunter vão chegando no meio desta briga. A briga que não tem fim, meus amigos. A briga que não tem fim. As estátuas vão mantendo a vida de todo mundo de pé por aqui. Batida no chão. Muitos heróis com a vida baixa. Quando será que vão começar a cair esses heróis, meus amigos? Todos os heróis com vida muitíssimo baixa. Olha como chega por aqui. O Keeper do Belive está vivo. Ele vive, meus amigos. Vive. Mas está com a vida muito baixa. A Phil Boy está com o seu Keeper na vida muito baixa por aqui. Também foi eliminado. Compra o Keeper do Phil Boy. Meu amigo. Belive tira um abate do nada e vai tirar mais um Mutant King. Se recuperam nesta briga sensacional. punindo aquele posicionamento, aquela vacilada de micro, mandam abaixo o Keeper, mandam abaixo o Mutant King. Dois abates importantíssimos, importantíssimos para a equipe do Ed e do Belive. Bloquezinho, Maroto, Tão de Olho. Eles sabem que pode ter expansão. Essa aqui é a expansão mais segura que a equipe deles pode fazer. Phil Boy, tentando fazer aquela movimentação de segurança. Já tomem Tangle ali de cara e tem que utilizar o Dispel para bater em retirada. Olha essa movimentação. Os dois exércitos prontos para mais um combate, velho. Prontos para mais um combate, defendendo essa expansão. Os dois já estão se reunindo para mais uma movimentação, mais uma briga, preces a acontecer por aqui. Tem que dar uma olhada. Tem teleporte, tem teleporte para o Ed, mas eu acho que não tem teleporte para o Belive. Acho que não tem teleporte para o Belive. O Belive vai ter que sobreviver na marra nessa briga por aqui. X-Toy, sem teleporte também. Vai comprando a briga aqui na parte de baixo. Phil Boy, sem teleporte. E vai comprando, vai cercando, vai tirando um pouquinho as possibilidades por ali. Ed consegue o Level 5 com seu Death Knight. E aos poucos, Phil Boy vai conseguindo neutralizar algumas Huntress na parte de trás. Está com a vida bem alta por aqui. Olha a movimentação. X-Toy está com a vida muito baixa, está com a vida muito baixa. Está ali no meio. O Arquimago está muito fora de posição, mas ele conseguiu andar, cavalgar para longe. Da zona do perigo, os dois lados seguem nesta briga que parece durar a eternidade. Crypt Lord quase cercado ali no meio. Toma em Tangle, vai ser eliminado. Situação complicada por aqui. Vão tendo que bater em retirada. Ed já bate o teleporte e vai perder um Crypt Fiend nesta volta. E o Belive vai ter que voltar a pé porque ele não tinha o seu Scroll. O Belive continua na Tier 1 ainda. Night Elves geralmente se sacrifica para ter uma boa quantia de exército. O Carry aqui, o Carry é o Ed, que aos poucos está pegando muito nível. Tem um Nite que aos poucos também está ficando muito forte. O DK já tem uma cura consistente, um bom Nuke. Já está fazendo muitas Abominations de Frontline. É ele que vai tentar segurar o Late Game. Por aqui é só... É só Frontline por enquanto. As Rantos estão aí por... Para fazer a frente. Mas... Fio Boys. Quase tirando o Level 6. Quase tirando essa metamorfose por aqui. Pode ser o momento que ele tanto quer. Pode eliminar algumas Rantos por ali e garantir a XP que ele tanto precisa. Está no caminho. Está no caminho do Level 6. Já rolou o teleporte para fazer essa defesa por aqui. O Ed, com uma multidão de Abominations, já vai chegando para contestar. X-Toy ainda está longe. Vai passar para comprar aqueles Skrulls. Por enquanto, o Fio Boys está sozinho e é eliminado. Keeper já foi abaixo e é isso que eu estou falando. O Carry é o Ed com esse potencial de explosão, meus amigos. Recompro para a briga por aqui. Porque agora o X-Toy já está presente. Está presente por aqui. Já joga a martelada para cima do Cavaleiro da Morte que já também utiliza a poção de vulnerabilidade. É briga de todos os lados. Consegue pegar o Level 6. Vai rolar a metamorfose muito em breve. Cadê a metamorfose por aqui? Ele está sendo massacrado. Agora não está muito seguro para abrir o seu ultimate. Meu amigo, que partida está sendo essa? Este lado aqui segue sendo contestado. DK toca a vida muito baixa. DK toca a vida muito baixa. Vai ser cobrado. Não tem como fugir. Tenta utilizar no último segundo. Belém me manda o GG. Manda o GG. Muito embora estivesse forçado por ali. Mas a vitória garantida para o Fio Boys X-Toy 1x0 nessa série. Que foi de tirar o fôlego, meus amigos. Que foi de tirar o fôlego. E o Raona chegou por aqui, velho. Sensacional. 1x0 nessa semifinal, velho. 1x0 nessa semifinal. Muito em breve. Segundo mapa por aqui, hein? 2x0 nessa semifinal. Obrigado.